O Alemão teve que ir para a incubadora, tá ligado? A incubadora dele era a única que tinha película. O Alemão, o Alemão curou a dele, ele ia chamar de uma jaula no canto da sala, dava comida na ponta da taquara pra ele. Dá risadinha aí, Alemão. Dá risadinha aí, né, meu? Dá risadinha aí, né, meu? Vai, Alemão, riu, Alemão! Vai, Alemão, vou botar no YouTube, vai! Vai, dá uma bola de bola e... Ah, olha, Alemão, hoje tu vai para o YouTube. Tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco, tá louco. Tá louco, papo com raiva. Tá louco, rapo? Viu, so... Dá um tchau para a câmera aí, Alemão. Dá um tchau para a câmera aí, Alemão. Dá um tchauzinho aí. Dá um sorriso aí, tá louco.